Arriei o meu burrão Do paraí roubar a filha de um goiano Levei meu trinta na cinta de cabo branco E um palmo de cano O goiano era um perigo Que dava medo a toda gente Não enjeitava a parada Ele era mesmo um homem valente Não tinha medo de nada Até parecia ser uma serpente Eu tinha toda certeza Que ia ser mesmo um tempo quente Eu cheguei na casa dela de madrugada Estava caroando Ela me abraçou sofrindo E a alegria estava chorando Joguei meu pé na garupa Com aquela flor voltei galopando A gente da minha casa preocupada Estava me esperando O goiano quando o som me bateu Em cima me procurando Trazendo uma baita lapiana E pela estrada vinha arriscando Logo vieram me avisar Para ter cuidado com o tal goiano Parecia um touro bravo Até a sombra vinha insultando Quando avistei o goiano E eu fiquei firme na minha defesa Ele parou em minha frente E até tremia de tanta braveza Chegou bem perto de mim E foi falando com delicadeza Eu acho melhor assim Casando fugido é menor a despesa